O Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu na noite de 8 de março entre o leste da Malásia e o sul do Vietnã. O voo MH370 viajava entre Kuala Lumpur e Pequim com 239 pessoas a bordo. Registrado como 2H6R, ele decolou à meia-noite 41 Lora local e chegou a uma altitude de cruzeiro de 10.700 metros. Dados de rastreamento sugerem que a aeronave seguiu uma rota de 25 graus em direção ao ponto de referência de navegação Igari. Acima desse ponto, teria mudado sua trajetória para 40 graus. As autoridades da Malásia perderam contato com a aeronave a uma e meia da manhã, segundo a companhia aérea.